Então, eu vou responder, deixa eu procurar aqui, que eu achei essa pergunta tão interessante, gente. Deixa eu abrir. Então, a pergunta é da Lu, é Lu MF, não sei o que significa MF, deve ser o sobrenome dela. Ela disse, olha que pergunta mais curiosa, é possível ter um corpo mais definido através do pensamento? Olha só, é possível ter um corpo mais definido através do pensamento? Então, a nossa amiga está querendo saber exatamente se tem como ela modelar o corpo através dos pensamentos. Tem sim, tem sim. O que eu costumo dizer para as pessoas é que elas, no momento que nós começamos a investir em autoconhecimento, no momento que nós começamos a ter consciência alimentar, eu nunca fiz regime, tá? Ter consciência alimentar, nós passamos a cuidar melhor de nós mesmos. Nós passamos a cuidar melhor do que nós colocamos no nosso corpo. Durante muito tempo, eu não tinha a menor ideia disso. Quando eu comecei, quando eu fiz uma mudança alimentar radical na minha vida, eu tive gastrite, eu tive prisão de vento, eu estava estressado, minha alimentação era péssima, era refrigerante, era frituras, eu não tinha a menor consciência sobre isso, entendeu? Então, na verdade, o que eu digo às pessoas é falta de consciência. Eu precisei adoecer, né? Eu precisei adoecer para aprender, para crescer, para evoluir. O meu trabalho hoje é exatamente esse. É possibilitar a você também esse crescimento, é possibilitar a você essa compreensão, né? De forma que você possa se automodelar. Então, esse processo de modelagem do nosso corpo... Então, por exemplo, é muito comum muitas pessoas que me encontram hoje, que me viram há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, dizeram que você está mais jovem, entendeu? E, de fato, eu estou mais jovem, né? Eu não estou só mais jovem na aparência, eu estou mais jovem, meu corpo está mais jovem, entendeu? Então, eu consigo nadar mil metros sem me cansar, entendeu? Eu me lembro quando eu tinha lá na faixa dos meus 20, 30 anos, que para eu nadar 500 metros era um negócio que me cansava muito, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho. Então, eu aprendi a respirar melhor, eu aprendi a meditar, eu aprendi a transformar a natação num processo de meditação. Eu aprendi, ó, observando as pessoas que tinham que dominar com essa técnica. Eu fui para a praia e observei um grupo de pessoas de terceira idade que nadavam com maestria. E eu fiquei ali observando e conversando e convivendo com ele, até que eu aprendi também, entende? Então, na verdade, a modelagem, o mais importante é você modelar a sua mente. O seu corpo é uma resposta à sua mente. Então, invista em modelar a sua mente. Você quer ter um corpo mais saudável? Quer ter um corpo mais bonito, entendeu? Então, invista em modelar a sua mente. Invista em modelar o seu sistema de crença. Invista em perdoar, em se libertar do passado, em limpar as mágoas do passado. É porque quanto mais você está prisioneiro do passado, mais o seu corpo está tenso, entendeu? Então, não tem como o seu corpo ficar bem modelado se você está cheio de tensão. Você vive com medo, né? Então, a grande questão é essa. Antes, nós vivemos na questão do culto ao corpo. E eu não tenho nada contra isso. Então, contanto que você cuida da sua mente também. Não adianta só você ter um corpo magnífico, bonito, entendeu? Mas se sua mente está doente, entendeu? Então, esse corpo vai adoecer. Ele pode estar até com a aparência bonita, entendeu? Mas ele pode estar apodrecido por dentro, entendeu? Então, assim, o mais importante que eu recomendo é modele a sua mente, né? Modele as suas emoções, né? Ou seja, evolua espiritualmente. Porque é exatamente isso que mostra. Quanto mais nós vamos limpando esses programas de negatividade, quanto mais nós vamos exatamente aprendendo a lidar melhor com nós, nós vamos ficando pessoas melhores. Nós ficamos pessoas mais felizes. A vida passa a ser algo, né? Digamos assim, onde nós estamos preparados para ousar mais, para novos encontros e aprender também com os encontros. Todos os encontros são aprendizados, né? Então, eu sou a pessoa hoje porque eu convivi com as pessoas que eu convivi. Então, todas as pessoas que passaram na minha vida foram importantes para mim, né? Mesmo aquelas relações que aparentemente não deram certo, entendeu? Então, é muito importante nesse processo de modelagem. Modele a relação com seus pais, tome os seus pais, perdoe os seus pais, né? Enfim, né? Acolha no seu coração todas as experiências que você viveu. Porque a grande questão é que você vive reclamando de um mundo que você energeticamente, quanticamente escolheu. Nós estamos escolhendo. Todos nós estamos, a cada momento, escolhendo aquilo que nós queremos viver. Você está escolhendo, tendo consciência disso ou não. Porque você é um ser quântico, você é um ser vibracional. Os seus pensamentos e sentimentos, eles produzem ondas eletromagnéticas, que modelam, sim, o seu corpo. Que modelam as suas experiências, entendeu? Então, o mais importante, né? É exatamente você ter cuidado com essas ondas que você está emitindo, que aí você... Porque se o foco seu, prioritariamente, o seu corpo, sem se preocupar com o conteúdo que você está criando para nutrir o seu corpo, ou não está se preocupando com o conteúdo que você está nutrindo esse corpo, não só o conteúdo físico dos alimentos, mas os alimentos que têm a ver com seus pensamentos. Seus pensamentos são alimentos. Suas emoções são alimentos. O que você vê na TV é alimento. O que você fala é alimento. Aquilo que você está pensando agora, nesse momento, é seu alimento. Entendeu? Então, o mais importante é a gente entender... Olha, met-san, aquela frase lá em latim, ela é perfeita para isso. Para quem está querendo modelar o corpo através da mente. Olha, met-san, corpo-san. Então, o mais importante é você ter um corpo-san, entendeu? Você ser uma pessoa saudável, né? Você é uma pessoa saudável. Então, você vai encontrar pessoas que não são, digamos assim, um exemplo de beleza física, mas são pessoas lindas, são pessoas saudáveis. Porque elas estão vivendo uma vida que faz a diferença para elas, né? Então, se coloque nesse lugar, porque o nosso corpo, ele pode sim, ele pode sim ser modelado pela mente. Corpo-san, mente-san, mente-san e corpo-san, né? Então, é importante a gente colocar essa questão como prioridade. Ou seja, cuidar melhor de nós, né? Nos sentirmos abençoados pela vida que a gente tem, bem agradecidos pelas vidas que a gente tem. Porque esse caminho da gratidão é exatamente onde eu estou. Eu não estou resistindo à vida. Eu estou agradecendo à vida. Eu sou grato à vida e sou grato aos desafios que a vida me coloca, entende? Porque aí, quando eu vou para esse campo da gratidão, eu vou para um lugar onde eu posso olhar para as possibilidades de solução. Quando eu vou para a reclamação, para a vitimização, para a queixa, não tem saída. Nós modelamos o nosso corpo a partir da nossa mente. Então, cuide da sua mente, cuide do que você pensa, para que você possa ter um corpo cada vez mais saudável, né? Ter um corpo cada vez mais alinhado com o seu propósito de vida, tá? E aí, eu vou para a fé.